Item 7, processo 48.516.14.2012.46. Pedido de reclassificação do âmbito de acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim Metais Zinco SA, Unidade 3 Marias, com base no despacho 4.909 de 2011. Diretor relator, doutor André Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Em 30 de março de 2011, foi firmado o sétimo termo aditivo ao contrato de uso do sistema de distribuição, o CURCH, entre a Votorantim Metais Zinco SA, Unidade 3 Marias, e a distribuidora Semig Distribuição SA, Semig D, com demanda contratada de 82 MW no horário de ponta e 94 MW no horário fora de ponta. Na 48ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 20 de dezembro de 2011, este colegiado, por unanimidade, deferiu o pleito da RIMA Indústria SA de reclassificação no âmbito de acesso de sua unidade consumidora à rede básica. Tal decisão culminou com a emissão do despacho 4.909 de 20 de dezembro de 2011. Na oportunidade, a diretoria determinou que a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, a de Transmissão, a SRT, e a de Regulação Econômica, a SRE, sobre coordenação da primeira, da SRD, apresentassem, no prazo de 60 dias, estudos com vistas a aprimorar o cálculo das tarifas para os consumidores conectados em subestações de rede básica, embarramento com tensão inferior a 230 KV, de forma a aproximá-las de seus custos, abrangendo, inclusive, uma análise da consistência de manter ou não o princípio da separação dos segmentos de transmissão e distribuição a partir do nível de tensão. Também foi decidido que, até a edição de regulamento, contendo o aprimoramento do cálculo da tarifa fio para os consumidores ligados em transmissoras, apenas os casos semelhantes ao da RIMA, isto é, consumidores conectados em subestação da rede básica, embarramento de 138 KV, teriam seus pleitos, quando for o caso, analisado pela ANEL, devendo os demais casos aguardarem a regulamentação da matéria. Pela carta 65, protocolada em 27 de fevereiro de 2012, a Votorantim solicitou a reclassificação do âmbito de acesso à rede básica do consumidor V Metais Unidade Três Marias nos termos da decisão tomada pela ANEL no processo da RIMA. Em reunião realizada com a SRT em 2 de março de 2012, a Votorantim reiterou o pleito. A SRT, por intermédio do ofício número 50 e 51, os dois ofícios datados de 14 de março de 2012, solicitou informações às empresas a Votorantim, a CEMIG-D e CEMIG-GT acerca da propriedade da linha de transmissão e da entrada de linha que interligam o consumidor Votorantim ao barramento em 138 KV da subestação UHE Três Marias. A Votorantim, pela carta 108, datada de março de 2012, informou que a linha de transmissão em 138 KV que conecta ou com o do barramento em 138 KV da subestação UHE Três Marias é de sua propriedade e que tem informações de que a entrada de linha em 138 KV é de propriedade da CEMIG-GT. A CEMIG-D e a CEMIG-GT, em 30 de março de 2012, mediante a carta 172, informaram que os equipamentos de conexão na subestação UHE Três Marias relativos à entrada de linha para a Votorantim pertencem à CEMIG-GT e que a linha de transmissão pertence à Votorantim. Em 3 de abril de 2012, por meio do ofício 73, a CEMIG-GT questionou a CEMIG-GT sobre as alterações na contratação dos montantes de uso contratados no ponto de conexão em 138 KV da subestação UHE Três Marias em face da eventual reclassificação do âmbito de acesso à rede básica do consumidor Votorantim. Em resposta, pela carta 220, de 8 de abril, a CEMIG informou que o MUST a ser reduzido na subestação diante da reclassificação do âmbito de acesso à rede básica da Votorantim é de 73,8 MW no horário de ponta e de 84,6 MW no horário fora de ponta. Então, senhores diretores, pela nota técnica 67, de 26 de abril, a SRT concluiu que o pleito está amparado no dispositivo da decisão da diretoria da ANEL que culminou com a emissão do despacho 4.909, de 2011. Diante disso, propôs os valores de TUSTE Rede Básica e TUSTE Fronteira associado ao ponto de conexão em 138 KV da subestação UHE Três Marias para o segmento consumo, bem como os valores da TUSTE CCC e TUSTE CDE do Submercado Sul-Sudeste Centro-Oeste para o consumidor para o ciclo 2011-2012. É o relatório. A sustentação oral será feita inicialmente pela representante da Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIGA, a doutora Maura Galupo Botelho Martins e, na sequência, o doutor Marco Delgado, diretor da Abrade, informando que cada um terá cinco minutos para fazer a sua sustentação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os diretores dessa casa, na figura do seu diretor-geral, doutor Nelson Upner. E a SEMIG vem aqui fazer as suas considerações a respeito do pedido de reclassificação no âmbito de acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim na sua unidade de Três Marias. Para que nós possamos entender a relação entre os agentes, como foi comentado agora há pouco, a planta do consumidor, da Votorantim, ela está localizada e conectada a um barramento de 138 KV, que é de propriedade da SEMIG-GT. E essa conexão é feita por uma linha de transmissão que é de propriedade do consumidor. Em junho de 2004, atendendo a resolução normativa ANEL 67, essa conexão foi classificada como uma DIT, demais instalações de transmissão considerando como uma instalação no âmbito da distribuição da área de concessão. Em janeiro de 2005, a Votorantim, ela fez a sua opção por se tornar um cliente livre. E, dessa forma, ela assinou um contrato com a SEMIG-GT para a compra da energia e foram assinados com a SEMIG-Distribuição um contrato de CUSD, de uso do sistema de distribuição, e um CCD, de conexão ao sistema de distribuição. Ambos contratos, quer dizer, todos os contratos, conforme o que determinava a resolução 67 de 2004. Então, senhores, no nosso entendimento, se todas as relações contratuais estão de acordo com a legislação vigente, não há por que haver uma reclassificação no âmbito de acesso da unidade consumidora, a não ser que haja uma alteração na regulamentação vigente. E, nesse sentido, todas as relações contratuais entre SEMIG e Votorantim, e também todos os seus custos e encargos, foram e são, única e exclusivamente, decorrentes da aplicação da regulamentação vigente. E, no caso, isso já foi até mérito de um parecer da Procuratoria-Geral, que reconhece a legitimidade das relações entre os agentes e a legitimidade desses contratos pertinente a resoluções válidas até o momento. Uma coisa importante é que, se a Votorantim encontra-se regulatoriamente de forma adequada, nós darmos provimento a uma reclassificação no âmbito de acesso na sua unidade para a rede básica, a ANEL, no caso a agência, estará se baseando apenas em critérios técnicos e fáticos, que julga serem razoáveis. Mas esses critérios, eles não estão previstos nas leis federais aplicáveis e nem nas resoluções da ANEL sobre matéria. Então, entendemos que essa nova interpretação da regulação não é um risco de mercado, e sim um risco regulatório. E essas alterações estabelecidas, elas devem ser reconhecidas, estabelecidas uma nova resolução, ou então uma alteração dessas que determinem um novo conceito. Ou publicar uma nova resolução, ou adequar a resolução existente. E com relação ao impacto financeiro que esse ato vai impor à CEMIG distribuição, aqui, senhores, a questão, ela não é se o cliente usa ou não usa o sistema de distribuição da CEMIG distribuidora. A questão, ela está se o mercado, se a carga do consumidor que compôs o mercado da distribuição, se ela compôs ou não compôs o mercado da distribuidora na época do rateio do VPB, na formação das tarifas da revisão tarifária da CEMIG distribuição em 2008. Naquela época, se a ANEL interpretasse, lá em 2008, o ano da nossa revisão tarifária, que a Votorantim não utilizava ativos da CEMIG distribuição, que não utilizava ativos de 138, a sua carga não deveria ter composto o rateio do VPB da CEMIG, dos custos não gerenciáveis. E a consequência disso, dela não compor o VPB, o rateio do VPB, qual seria? Todas as tarifas do fio B, de todos os subgrupos tarifários, desde o A2 até as tarifas de baixa tensão, elas seriam majoradas. Então, senhores, dessa forma, nós não estamos tratando aqui de ressarcimento para a CEMIG distribuição, conforme a metodologia da 473, de 2012, porque não há ativos de distribuição envolvidos nessa relação entre os agentes. O que merece ser avaliado aqui, nesse momento, que é de acordo com os fatos apresentados, e o tratamento que a ANEL deu na época da revisão tarifária, a decisão, na época, deve ser observada durante todo o período do ciclo tarifário, sob pena de comprometermos o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. E, sendo assim, a CEMIG solicita, primeiramente, que a reclassificação do acesso deve ser autorizada apenas quando houver uma legislação, uma regulamentação específica para esse fim. E, havendo essa regulamentação, quando houver essa reclassificação, que ela seja considerada, nos reajustes tarifários, o efeito da redução da referida carga no mercado da distribuidora, porque, se assim não for, isso vai imputar, no caso agora da Votorantim, um prejuízo, até a próxima revisão tarifária da CEMIG, de 30 milhões de reais. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada. Convido o doutor Marco Delgado. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado. A oportunidade de apresentar alguns pontos e esclarecimentos. Então, em cima do ponto já apresentado pela nossa colega da CEMIG, o nosso objetivo não é tratar das questões, nesse momento, da questão metodológica ou das questões de reclassificação. É só uma observação sobre os limites do risco de mercado, do nosso entendimento. que, como reza a regulamentação vigente, por conta e risco do concessionário. Então, seriam atividades vinculadas à essência do risco comercial, risco técnico, risco financeiro, envolvida qualquer atividade econômica. Mas, desse hold de riscos, não poderíamos incluir as ações exógenas, que iriam alterar as condições. Então, fizemos uma rápida lembrança aqui dos textos do professor Wald, que é a política legislativa adotada na lei no sentido de atribuir o risco comercial, técnico, econômico ao empresário. E o risco político, social e inflacionário, ou seja, o risco extraordinário, inevitável, imprevisível ao poder público. Bem, então, dessa forma, essa nova interpretação da regra tarifária que vai impactar a receita das distribuidoras não é um fenômeno relativo ao mercado e nem intrínseco à atividade econômica que está sendo exercida. É, de fato, uma intervenção estatal exógena por meio de um ato normativo da própria agência. Então, o primeiro ponto é destacar uma situação de que não poderia ser entendido ou enquadrado como um risco ordinário, um risco de mercado, e sim um risco extraordinário, também conhecido aí, nesse caso, como um risco regulatório. Bem, e o tratamento, então, desse nosso risco extraordinário? Nós resgatamos aqui o despacho 1131, 1136, lá de 2010, que tratava especificamente da suspensão da aplicação da resolução 349 de 2009, que é a TUS de G, para, então, os geradores, que seriam uma tarifa majorada com a aplicação dessa nova resolução e os seus valores, né? E esse despacho, então, suspendeu. E nesse trabalho, nesse voto, ele foi um voto muito abrangente, observou vários aspectos, impactos da questão, inclusive de utilizar um despacho como um enquadramento e todas as suas reflexões econômicas, não só para os geradores, como também para os distribuidores, como parte afetada. Então, a gente destacou aqui o parágrafo 58, onde a SEE, a Superintendência de Regulação Econômica da gente, respondeu as questões avaliando especificamente os impactos para as distribuidoras e no que afirmou, que se a diretoria decidir alterar ou invalidar aquelas resoluções, a recuperação da perda da receita sofrida pela SEMAT, que era a distribuidora mais emblemática naquele caso, será objeto do próximo reajuste tarifário em abril de 2011, na forma de componente financeiro arcado pelos consumidores. Feito isso, foi aberta a audiência pública 31 de 2010, processo de contribuições, avaliação, e culminou na resolução normativa 402 de 2010. E ali a gente destaca exatamente que esses preceitos foram internalizados e constituíram, então, o objeto da regulamentação. O parágrafo 5º do artigo 22 comenta que a distribuidora fará jus à diferença financeira resultante da aplicação do fator atenuador K, que se aplicava àqueles geradores que teriam sido majorados com a nova metodologia, e esse será, então, reconhecido nos respectivos processos de reajuste de revisão tarifária das distribuidoras. Então, como falei, concluindo, nós não estamos discutindo a questão metodológica tarifária nesse momento, nem a questão da ANEL avaliar seus regulamentos e seu aprimoramento. Chamamos atenção para esse item, que risco de mercado vis-à-vis o risco extraordinário, e que, nessa condição, aplicar tratamento similar de recuperação da receita dada nessa resolução 402 de 2010, das distribuidoras, que, por virtura, serão afetadas por decisões de agência associadas ao mérito do despacho 4.909 de 2011. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. O presente caso conta com uma instrução eminentemente técnica, de forma que cabe ao colegiado a valoração dos fatos à nova interpretação firmada pelo despacho 4.909 de 2011. Assim, no caso citado por Paradigma, restou ali consignada uma valoração dos fatos, até em divergência de opinião da Procuradoria, valoração essa que se exauriu administrativamente já julgado, transitado em julgado administrativo, de forma que, ao ver da Procuradoria, não remanesce dúvida jurídica a ser discutida, mas, então, somente a valoração dos fatos e da situação específica da Votorantim ao caso Paradigma citado pelo despacho 4.909 de 2011. Segundo os fundamentos do despacho 4.909 de 2011, os pleitos de reclassificação do âmbito de acesso devem ter os seguintes requisitos, para que sejam analisados pela agência antes da emissão de regulamento específico sobre o tema. O consumidor deve solicitar à ANEL a reclassificação de seu âmbito de acesso à rede básica. O consumidor deve ter conexão e substituição da rede básica em barramento 133. e não deve haver ativos de propriedade da distribuidora na conexão do consumidor à substituição de rede básica. Nas suas análises, a SRT atestou que o pleito da Votorantim atende a tais requisitos, uma vez que a empresa solicitou a reclassificação do âmbito de acesso à unidade 3 Marias. O consumidor está conectado à substituição de rede básica ao H3 Marias em 138 KV, sob responsabilidade da CEMIG-GT e a linha de transmissão de 5 km de extensão que interliga o consumidor ao barramento em 138 KV da subestação H3 Marias, é de propriedade da Votorantim e a entrada de linha de propriedade da CEMIG-GT. Diante disso, enquadrou como deferível a pretensão do agente de reclassificação do âmbito de acesso de sua unidade consumidora 3 Marias e, como consequência, a publicação da TUST da Votorantim para o ciclo 2011-2012 e a contratação do MUST junto à rede básica pela CEMIG-GT e pela Votorantim. Seguindo os ditames da decisão que motivou o despacho 4.909-2011, temos que, para o caso o rima que a TUST proposta deveria contemplar a remuneração da rede básica acrescida da remuneração da transformação de fronteira correspondente. Assim, a SRT calculou os valores da TUST de rede básica e da TUST de fronteira associados ao ponto de conexão em 138 KV da subestação H3 Marias para o segmento consumo, bem como os valores da TUST CCC e TUST CDE para o ciclo 2011-2012, cujos resultados constam do quadro 1. Tais valores foram homologados para este ponto de conexão por meio da resolução homologatória nº 1173, de 28 de junho de 2011. Então, no quadro 1, senhores vetores, nós temos a definição da TUST rede básica em reais por kWh mês, da TUST fronteira em reais por kWh mês, tanto para o período de ponta como para o período fora de ponta, bem como a TUST em cargo para o CCC isolado, cumulativo e não cumulativo e CDE, cumulativo e não cumulativo. A SRT ressaltou que os valores da TUST fronteira propostos nos horários de ponta e fora de ponta representam os custos associados à transformação da subestação H3 Marias para o ciclo vigente e tendo em vista a avaliação da SRT, que atestou que o pleito da Votorantim atende os requisitos estabelecidos pelo despacho 4.909-2011, concorda com seu deferimento e, como consequência, com a publicação dos valores de TUST rede básica e fronteira associados ao ponto de conexão em 138 KV da subestação UHE 3 Marias para o segmento consumo, bem como os valores das TUST CCC e CDE para o consumidor. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0016.14.2012, dígito 46, voto por deferir o pleito da empresa Votorantim Metais Inco de reclassificação do âmbito de acesso à sua unidade 3 Marias, sua unidade consumidora, informar os valores da TUST rede básica e fronteira para o segmento consumo associado ao ponto de conexão em 138 KV da subestação UHE 3 Marias, com o número de 382 barras e os valores respectivos, e informar que para o período de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012, os valores da TUST CCC isolada em reais por megawatt-hora, cumulativo de 15,570 e não cumulativo de 16,530, e a TUST CDE em reais por megawatt-hora, cumulativo de 11,2 centavos e não cumulativo de 11,70. É o voto. Que discussão. Bom, eu não sei se as áreas, como que está aquele trabalho, daquela encomenda lá que foi feita lá por ocasião da deliberação daquele outro caso lá no final do ano passado, que foi lá, lá de um prazo de 60 dias, pelo que eu me lembro ainda não deliberamos sobre a abertura dessa discussão, porque me sensibiliza a essa questão que foi trazida, tanto pela empresa SEMIG como pela Abrad. Quer dizer, não aqui querendo adentrar na discussão do mérito, porque realmente eu acho que o mérito deve ser discutido no âmbito daquele regulamento ou da revisão do regulamento existente, mas de fato, esse impacto que tem, eu entendo que tem mesmo, no próprio equilíbrio daquela alocação do custo do uso do sistema de distribuição que foi feito, no meu modo de ver, também não caracteriza como uma alteração do mercado, que de fato é uma nova interpretação. Não estou nem aqui querendo, volto a dizer, antecipar a discussão do mérito, ainda que naquele caso precedente a gente adentrou nessa questão, mas até compreendo, como nós encomendamos, que o melhor é reavaliar o assunto no âmbito do regulamento, aí com devido processo, inclusive, de audiência pública e tal. Então, primeira indagação, não sei se as pessoas que estão aqui presentes, das áreas que foram feitas, enquanto elas ficaram com a incumbência de trazer, como é que está esse trabalho da reavaliação, essa metodologia. A SRD, pelo que eu me lembro, que é quem ficou de coordenar o trabalho da SRT, porque eu acho que é de fato urgente caminharmos com aquele regulamento, porque naquela oportunidade, inclusive, se discutiu bastante, o doutor Edivaldo exauriu, vamos dizer assim, a questão mais técnica, conceitual, legal, mas a própria, os próprios agentes não trouxeram, pelo menos que eu me lembre, naquela sessão pública, argumentos como agora trouxeram nesse caso atorante. Eu entendo que o doutor André aqui partiu do pressuposto que essa questão está vencida pela deliberação do despacho, mas eu confesso que me traz essa dúvida em função do argumento que aqui foi trazido na sustentação oral. Então, Romeu, se me permite, a decisão anterior que nós tomamos no despacho 4909, a gente cuidou só da questão técnica, e a determinação que saiu foi para que houvesse uma possível revisão de metodologia. Nunca foi levantada essa questão, e por isso dela nós não tratamos, sobre o rebatimento tarifário decorrente dessa nova interpretação que fizemos, que de fato é uma nova interpretação. A gente podia ter feito essa interpretação quando foi se definir o valor de parcela B lá atrás. Então, não é uma alteração nem de mercado e nem um fato supervenente que ensejou isso. Foi uma nova leitura que se fez por parte da diretoria. Então, também tem a impressão de que a gente vai ter que analisar isso, e o precedente que aqui foi citado, ele de fato caminha nesse mesmo sentido. A gente fez uma alteração de valor de tarifa, por entendermos que teria faltado um período de transição, e já demos também a cobertura tarifária para aquilo. Mas, nesse caso, a gente não havia feito isso. E na encomenda que foi para as áreas, também não foi contemplado isso. É só uma... o que a gente encomendou foi uma mudança de metodologia. Então, talvez o adequado seja a gente, nessa decisão de hoje, encomendar que as áreas analisem os argumentos que forem trazidos, com o apoio da Procuradoria, para depois a gente poder refleti-los, ou no reajuste, ou na próxima revisão das concessionárias que foram afetadas. Mas, em ambos os casos, foi a CEMIG, né? Tanto o Rima quanto o Votorantim, a CEMIG, né? Então, talvez a gente vai sair uma determinação hoje para que isso seja analisado e a gente saber se rebate isso no reajuste ou na revisão. Porque na encomenda não tem essa abordagem. É verdade, mas eu imagino que no âmbito daquela discussão, ela naturalmente vai surgir, né? E vai, talvez, ter que ter uma regra de transição, vamos assim chamar, para tratar esses casos. Mas, de fato, não houve, pelo que eu me lembro também, uma encomenda específica, não. Digo, ela, independente de se fazer ou não, essa questão, eu acho que vai ser tratada no âmbito da revisão que vier a ser discutida, eu imagino. Pelo menos agora vai, né? Não tem dúvida. Esse assunto está sendo conduzido ainda pela SRD, em conjunto com SRE e SRT. Embora a encomenda não tenha pedido para fazer essa avaliação do impacto, a solicitação de dados que nós fizemos para as distribuidoras, ela já envolve esse tema. Porque, veja, como a representante da CEMIG expôs, se você calculou uma tarifa que contempla uma carga que, pagando lá essa tarifa, compartilhando ali dos ativos da distribuição, embora não esteja ligado no ativo da distribuidora em si, é óbvio que essa tarifa saiu mais baixa do que deveria ser. Se você for reclassificar e tirar a carga da distribuidora e deixar na rede básica, certamente essa tarifa teria sido maior. Então, a gente fez uma solicitação de informações para as distribuidoras e para algumas que se enquadram em situações semelhantes a essa, do RIMA e aqui agora da Votorantim, tem algumas distribuidoras que o impacto é relevante à reclassificação desses ativos, porque a gente entende que se a regra vale para um, ela deverá valer para todos. Então, em algumas distribuidoras, o impacto para os consumidores da distribuidora vai ser bastante relevante, com base nas informações que a gente teve. E não pedimos somente as informações das cargas ligadas no 138KV, a gente pediu também de ligada em qualquer instalação que seja da transmissora, porque eu acho que o conceito que se procurou aplicar aqui é que se o consumidor não está ligado em instalações da distribuidora, não tem por que ele pagar tarifa para a distribuidora. Então, é isso que foi solicitado no pedido de informações e que está em avaliação ainda. Davi, e nessa análise que vocês fazem, vocês estão considerando essa hipótese em que a reclassificação é feita dentro do período tarifário? Não, foi feita a revisão tarifária. Aí foi calculada uma tarifa considerando que o consumidor estaria pagando uma conta para a distribuidora. E aí, no momento que não está concatenado com a outra revisão tarifária, você vai tirar esse consumidor do mercado. É óbvio que vai ter uma perda de receita para a distribuidora. Mas você já está analisando isso, como é que a gente faria essa recomposição? Não tem histórico aqui na agência de você ressarcir a distribuidora por perda de mercado. A gente está entendendo que o caso da RIMA foi considerado perda de mercado e no caso desse provavelmente também o será. Não tem histórico. E até teve um caso anterior lá da Petrobras na Energiza Sergipe, lembra, Romil? CVR da Vale do Rio Doce, que também foi considerado como risco de mercado. Embora eu acho que está tendo uma intervenção, uma mudança de interpretação, que eu acho que caberia uma nova interpretação nesse sentido também. É, porque aí eu acho que, como... Quer dizer, a abordagem não tem esse... Não está analisando isso. Acho que cabe hoje a gente sair com uma determinação para que esses argumentos que foram trazidos sejam analisados pela área e pela procuradoria. Porque aqui não é perda de mercado. É diferente do caso lá da Energipe e Vale do Rio Doce. Não, era igualzinho. O da Energipe era igualzinho. Ali não havia migração, não? Não, ele construiu um transformador do lado e conectou no 230. Mas aqui não tem nada. Aqui é só uma interpretação. E nem consta do meu voto, né? Na realidade, a saída desse... O que vai acontecer é um re-rateio da conta entre o consumidor e a distribuidora, né? Na próxima revisão, né? É, que uns estavam subsidiando a Rima, por exemplo, e esses estariam subsidiando os demais. Então, é um re-rateio da conta dentro da distribuidora. Aliás, no voto está escrito que o trabalho tem que andar rápido, as áreas com a devida razão, pediram prorrogação para aproveitar o processo de revisão. Está escrito também no voto. Se tiver que mudar, muda para o decorrer desse processo de revisão das tarifas. Mas, Davi, não é... É a saída de um consumidor que nós consideramos no denominador para calcular, mas eu acho que não é visto como perda de mercado, não. Não é, entendeu? Ele já estava fora. Ele já estava fora. Ele nunca foi mercado da distribuidora. Bem, aí é a questão da discussão do médico que eu falei. O que eu acho que, pelo menos na minha posição, isso eu digo por mim, é que talvez tenha que estar presente a dimensão econômica. Claro. Não é uma questão só técnica. E o que foi aqui explicitado, no meu modo de ver, relevante, é essa dimensão econômica. É mais ou menos o que o Davi está dizendo. O regulamento tem que tratar. Não pode ser uma interpretação que altera de maneira significativa o público pagante, digamos assim, daquele rateio do custo. E aí, se, num primeiro período, se a gente não rever esse rateio, é claro que eu estou retirando uma receita da distribuidora que era computada para ferir o seu equilíbrio. E, num segundo momento, eu vou onerar os demais consumidores que remanescem, em função da saída daquele. Estou dizendo se isso é certo ou errado. Estou dizendo que é uma dimensão que o regulamento, evidentemente, tem que tratar. Eu acho que é a mesma lógica que nós falamos lá, realmente, da TUS de G. Não é exatamente a mesma coisa. Estou falando a mesma lógica. Tem uma dimensão econômica que, se nós entendermos, em termos do regulamento, que precisa revisar e reinterpretar, isso terá um impacto econômico que tem que ser tratado. Há tantos casos que vão ser alcançados, digamos assim, porque vai ser impossível fazer essa revisão do regulamento coincidir com todos os processos tarifários, todas as distribuidoras, até porque elas têm datas de aniversário absolutamente distintas. Então, não vai ser possível. Por isso que eu estava imaginando que terá que ter uma regra de transição, digamos assim, de como alcançar, como tratar esses que vão ser alcançados em momentos diferentes no processo. Pelo que o doutor Davi menciona, eles vão olhar o impacto econômico que, quando chegar a revisão, mudou o mercado. E o que a gente está pontuando é que o momento entre a reclassificação e a revisão tem uma perda. E se ela é de mercado ou se ela deve ser coberta pela tarifa, tal qual foi a mudança da TURG-G, é o que a gente precisa discutir também. Então, a minha sugestão, doutor André, é que haja uma determinação para que isso seja agregado à análise que está sendo feita, porque a análise que está sendo feita não contempla isso. Parte da premissa de que isso é perda de mercado. Então, acho que a gente tem que discutir se é perda de mercado ou não. Então, a minha sugestão, doutor André, é que haja essa determinação para que isso seja análise. A gente continuaria em deliberação ou aguardaríamos essa questão? Não, é possível deliberar. Isso é um efeito tarifário que a gente precisaria contemplar ou na próxima revisão ou no próximo reajuste como financeiro. Até porque o regulamento, doutor Nelson, ele não se confunde com o que está sendo apreciado agora. Está muito claro no voto lá de doutor, proferido pelo doutor Edvaldo que foi acatado pelo colegiado. Nós temos duas situações. Aqueles casos similares da RIMA, que é a conexão de 138KV, que não utiliza a rede de distribuição, que devem ser apreciados, e para os demais casos que se produza o regulamento. Então, nós estamos aqui no item A lá do voto do doutor Edvaldo, que aqui é uma situação já avaliada pela SRT, similar à da RIMA. Então, não tem por que sobrestar a instrução. E agora eu acompanho, sim, doutor Gil, eu incorporo no encaminhamento o ponto aqui que se coloca que as áreas apreciam essa questão do efeito do mercado quando se retira esse, vamos supor, essa carga do rateio e no período também futuro do processo tarifário, que é onde seria corrigida essa questão, esses efeitos que sejam ponderados na análise. Eu ainda não entendi. Então, como seria tratado o caso específico? Olha, o caso específico, doutor Ramiro... O caso específico, como eu me referir, do efeito tarifário. É, o processo aqui, conforme vocês puderam observar na minha instrução, eu acho que naquele voto profilido pelo doutor Edvaldo, a questão de mérito ficou muito bem abordada. Eu não estou adentrando na questão de mérito. Estamos aqui apenas seguindo o que ficou decidido. É um caso análogo e naquela ocasião optou-se por que casos análogos fosse dado o tratamento. E é o que estamos fazendo aqui hoje. Se eu entendi, doutor, a dúvida estaria no seguinte. Eu acho que a gente pode fazer a reclassificação, mas discutir se no próximo reajuste ou na próxima revisão, a gente vai dar a cobertura tarifária para essa perda de receita que se verificou entre a reclassificação e a recomposição do mercado em uma revisão. Acho que é isso. É quase como se fosse uma CVA. Teve uma variação do custo antes do reposicionamento do mercado. Então, acho que a gente pode decidir isso. E a decisão que hoje aqui se propõe, ela não depende da solução dessa questão tarifária. Mas acho que tem que ter uma encomenda para que isso seja analisado, para a gente saber se a gente vai ter que dar cobertura tarifária para isso, caso se entenda que foi uma intervenção, não é perda de mercado, ou se não precisamos, caso se entenda que é uma perda de mercado. Essa é a minha dúvida. Continuo com a dúvida, se não seria mais apropriado, qualquer que seja o tratamento, mas repercutir a questão tarifária já na decisão. Fizemos na Turgigia. A gente já fez a mudança e já endereçou como é que seria tratada a questão tarifária. Mas eu entendo que não tem prejuízo, doutor, mas se a gente conseguir instruir o processo e decidir essa questão da repercussão tarifária até o próximo reajuste, não tem prejuízo para que se tome essa decisão hoje. Quando o Romeu fala repercutir a questão tarifária, é considerar como um acréscimo de receita para a SEMI? Ou não. Eu digo repercutir é essa vertente, digamos assim, de minha parte. Eu não aprofundei essa reflexão naquele outro processo, até porque não foi provocado, vamos assim chamar, essa questão. A própria SEMI, que é a mesma empresa daquele caso, pelo que eu me lembro aqui, houve uma sustentação oral por parte do interessado, no caso da RIMA, mas não houve essa questão e a mim escapou. A mim escapou. Não é a questão técnica. Eu acho que a questão técnica foi de uma maneira muito exaustiva tratada. Mas essa repercussão, que eu me refiro, pode ser, dizer, isso é, vamos dizer assim, risco de mercado, estou aqui chutando, pode ser risco de mercado, portanto, a empresa deve absorver, ou não, não é risco de mercado, ela deve ter recomposta a sua receita, que foi garantida no equilíbrio, em função da, então tem que, como item financeiro, repassar para os demais consumidores, sei lá, no próximo, revisão, certamente, aí vai olhar para o usuário da rede, vai ser rateado para aquele, não enxergando mais esse, que não faz parte mais da base de rateio. Então, o que eu estou dizendo, doutor Jardim, é a repercussão tarifária, qualquer que seja ela, está certo? Eu não sei qual. Eu entendi, mas eu acho que esse caso, é bom também pedir para as áreas técnicas, já considerar no estudo, o efeito arrependimento, que elas têm grandes chances da gente se arrepender e voltar tudo atrás. A gente não está resolvendo esse caso desde 2007, e sempre preocupado com os efeitos. Entendeu? Eu duvido que para a distribuidora que seja mais afetada, o efeito chegue a 1%. Tem mais, o Davi fala muito no caso do Vale do Rio Doce. O caso do Vale do Rio Doce teve efeito, nós dissemos, prove que desequilibrou. Ele não provou, não foi repassado nada para a tarifa. Então, eu acho que se tiver que tratar de efeito, é tratar igual. E avaliar os efeitos. Se o efeito vai ser 15% para todo mundo, a gente desiste. Para mim, não tem o menor problema. Não avaliamos os efeitos, vamos voltar atrás, ninguém vai fazer um absurdo dele. mas eu duvido. Mas acho que as áreas técnicas, eu não estava presente, mas fizeram uma apresentação para a diretoria antes do meu voto para mostrar os efeitos. Entendeu? Eu estou, acho que, eu, por exemplo, eu me preocupei sim com os efeitos financeiros. E eu duvido que a distribuidora mais afetada tenha repercussão mais do que 1%, chega a 1%, se tiver que repassar para os outros consumidores o efeito disso. Mas, de qualquer maneira, acho que tem que pedir. Eu acho que o Juliano está certo no meu voto, até abrir aqui, lá não pede para avaliar o aspecto econômico-financeiro, pelo menos não está claro. Mas eu sei, desde antes, eu participei já de umas duas reuniões com as áreas que estão fazendo trabalho logo no início, e eu sei que, como o Davi falou, que é, talvez, a preocupação central deles é avaliar esses efeitos. Mas é bom deixar claro que, já determinando, que avalie isso. Aqui, eu só para, eu vou ser chato, mas para deixar claro, a minha preocupação é com o momento entre a reclassificação e a revisão. Porque tem uma perda de receita e que na revisão, a rigor, não se recupera. Então, é, porque na revisão o mercado é outro, aí reposiciona-se. Mas, essa diferença é que não se contempla simplesmente com a revisão. Então, acho que é isso que a gente precisa encomendar. Mas, aí eu penso, como doutor Edvaldo, a gente não precisa obstar a decisão do caso para fazer essa análise. A gente pode decidir e depois a gente cuida de como é que vamos fazer esse rebatimento. Embora o precedente, doutor, como o senhor lembrou, tenha feito o rebatimento já na partida. E aí, continuamos então. Mas, o André já concordou em colocar no voto dele? Sim, já, já recepcionei a sugestão de que a gente faça essa determinação para a área técnica para que se avalie a questão do efeito. Ok, tem votação. Eu voto com o relator ou haverá essa incorporação? Volto com o relator. Eu peço vista do processo. Fica vista para o doutor Romeu. com o chão.